Você lembra qual foi o seu primeiro projeto? Nossa, boa pergunta. Não lembro qual foi o primeiro projeto. Sei que todos os meus primeiros projetos eram vinculados a privilégios, assim, a querem acabar com um auxílio-moradia, com um apartamento funcional, com cota pra gasolina, com fundo eleitoral, fundo partidário. Sei que é... Nenhuma dessas caiu até hoje. Não, não. Consegui barrar... É muito difícil, né? Consegui barrar o aumento do fundo em 2020, mas extinguir... É muito difícil, né? Nessa legislatura é possível. É... Das que você conseguiu, qual é que você mais se orgulha? Ah, hoje é emenda antiprivilégio, que foi incluir na reforma administrativa os juízes, os promotores e militares. Que realmente essa foi uma briga gigantesca. A gente tá pra votar aí ou na semana que vem ou na outra. Mas, acho que tô confiante, assim, que a gente tem maioria pra levar em frente. Já consegui colocar no relator, consegui as 171 assinaturas pra apresentar. E pra mim é uma das maiores conquistas, porque... O que é exatamente? Explica pra gente. É o seguinte, você... O governo mandou uma reforma administrativa, né? Uma reforma pra, basicamente, tirar penduricalhos das carreiras e fornecer uma... E regulamentar demissão por insuficiente de desempenho, né? Então, o cara... Ou que não... Assíduo já tem, não. Mas que tá com desempenho ruim, tá prestando um mau serviço, não tá trabalhando direito, você manda embora. Só que o governo mandou 100 só pra carreiras do executivo. Não mandou nem pro legislativo, nem pro judiciário, nem pro Ministério Público. E aí eu fiz uma emenda nem pra militares. E aí eu fiz uma emenda pra incluir todas essas carreiras. E a maior parte dos privilégios estão concentrados no Ministério Público e no Judiciário. Então, a principal fonte do problema é o governo não atacou. Porque férias de 60 dias, por exemplo. Um professor da rede pública não tem já. Um policial já não tem. Quem tem é juiz e promotor. Super salário, né? O cara que ganha mais de 39 mil reais. O professor não ganha. O policial não ganha. O médico não ganha. Quem ganha tá no Judiciário e no Ministério Público. Então, foi focado nessas carreiras que a gente fez. E é um lobby pesado, assim, de juízes e promotores. É o lobby mais poderoso que você tem em Brasília. Vai lá em comissão. Assim, é bizarro. Mas defende abertamente. Escreve artigo na Folha. Coloca na mídia que defende férias de 60 dias. Que defende super salários. Que tá tendo um suquetamento da carreira. Que não sei o que, não sei o que lá. Ameaça, intimida. Então, pra mim, essa foi uma das maiores vitórias. Mas essa ainda tá pra ser votada, é isso? Tá pra ser votada nas próximas uma, duas semanas. Convidado, você foi primeiro ao Flow. Como é que foi esse primeiro podcast que você participou? Acho que foi o Flow. Na verdade, eu tava querendo encampar um projeto. Ah, esse foi um outro projeto que eu sou muito feliz de, pelo menos parcialmente, o Bolsonaro ter acatado. Que é a redução de IPI de games. Desde o início, a gente fez um estudo pra saber. Foi o que anunciaram essa semana? Foi o outro. Ah, tá. O outro. Essa semana já foi um diferente. Do Playstation 5, né? Mas é como... Na verdade, do geral. Geral. É, que falaram mais do Playstation 5. É, que é o mais famoso. É. Mas, que a gente fez um... Primeiro, promoveu um estudo pra mostrar que ia ter aumento de arrecadação. Que a principal preocupação do governo é, vai reduzir a alíquota, vai reduzir a arrecadação. Aí a gente mostrou que não. Apresentamos pro Ministério da Economia e tal. Foi um ano de luta e a gente conseguiu apresentar. Aí eu falei, pô, precisamos juntar aí, falar com a rede gamer e tal, pra ter mais... Pra ter pressão e não sei o que. Uma das primeiras pessoas que eu pensei foi o Monark, que era um cara gigante, né? Quem tem o público gamer. Da comunidade gamer. O Flow não era muito, muito, tão conhecido como hoje, na época. Só que aí ele respondeu e tal. Aí convidou e tal. Você veio no podcast e falei, pô, legal. E aí foi. Foi o que foi, né? Eu conheci, é, eu conheci ele, conheci o Igor. E deu muito certo porque todos nós jogamos Dota, então... E Dota é uma comunidade cada vez mais em extinção. Então você era um jovem gamer. Jovem gamer. Eu jogo Dota até hoje. Ainda é um jovem também. Sim, é porque a faixa etária... Essa é uma dificuldade também, né? Eu acho que é um mini trauma até que eu tenho na minha vida, que é a minha vida pra vocês. Vamos, vamos falar sobre... Como você sente sobre isso? Não, porque é o seguinte, eu não tive aquela fase, apesar de eu ter... Apesar não, eu acho que em razão também. Eu fui morar fora cedo, né? Então eu acho que eu amadureci mais cedo, né? Eu fui fazer as coisas sozinho mais cedo e tal. Sei lá, gente que vai pegar um ônibus sozinho com 18 anos de idade. E aí, logo depois que eu saí do colégio, teve o processo de impeachment. Aí teve o processo de impeachment e eu me elegi. Então eu não tive aquela fase da vida de ser o adolescente que faz merda. De beber, de cair... Sem responsabilidade. De ir pra festa, de... Do pai levar... E eu acho que isso faz parte do quê? De uma deficiência... Como eu posso definir? Adjetivar essa deficiência. De formação da minha vida. Por isso que eu sou meio esquisito. Entendi. E eu não tive essa fase e... Mas você disse que isso faz parte do quê? O fato de você jogar dota hoje? E... Não, não. Aí você falou não. O que você falou. O que você falou não. E você ainda é jovem. É isso. Só que eu não consigo muito falar muito bem com gênero da minha idade. Porque a faixa etária com que eu falo no dia a dia já é de 50, 70 anos. Então eu vou falar, às vezes, com gênero da minha idade. E eu fico meio, tipo... De estoa, né? De preocupação mundana que você tem. Que tipo, ah, na faculdade eu tô tendo tal dificuldade e tal. E eu, tipo, fico meio foda. Tipo, é... Mas você já passou por isso também? Por isso o quê? Essa preocupação de faculdade. Não, é que eu faço faculdade até hoje. Eu faço direito. Ah, tá. É, não. O que ele tá falando é que assim... Só que pra mim nunca... O pouco, pra ele, perde valor. Porque ele tá debatendo coisas muito lá em cima com pessoas que estão... E aí, quando ele chega pra conversar com gênero... E aí, o nosso maior problema, tá ligado? É da faculdade. Entendi o que você quis dizer. É que a série não saiu. Né? Isso. Que não teve a nova temporada. É que estão fazendo meme no Twitter. Entendi. A preocupação dos jovens se torna irrelevante diante das suas. Não, não é isso que eu disse. Entendi. Não é isso. Não é isso. Ah, meu Deus. Eu tô adorando. Eu não disse isso. Então, tamo com uma... Você não sabe comunicar com gente da cidade. É. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Por isso que dizem nos comentários do Vênus, dona Yasmin... O quê? Que você é a monarque... Não. ...no Vênus. Não, eu só tô... Porque você fica fazendo essas conclusões aí... Tô fazendo conclusões. De quem não escutou bosta nenhuma do que o convidado falou. Não, eu tô fazendo as conclusões exatas. A mesma coisa que você fez com a Cris... Quando ela falou sobre um negócio que não tinha sido nessa intenção... E você colocou palavras na verdade. Aham, tá bom. Ela me deu uma puta numa patada. Você não percebeu porque você é... E você acabou de falar que odeia jovem. Eu sou o quê? Continua. Não fala. O quê? Fala. Termina a sua frase agora. Que frase? O quê? Ah, meu Deus. Você não entendeu porque você é incapaz de entender a Cris. Era isso que eu ia falar. Eu entendi a Cris. Não entendeu. Entendi. Ah, meu Deus do céu. Beleza, Kim. Virou um debate político. É isso. Vossa excelência está... Virou um debate de caráter. Dá 30 segundos para cada um. Ah, não. Não dá. Porque só dá para debater com quem tem, né? Exato. Então, por favor, se retire. Meu Deus. Eu estou até quieta aqui. E o mais legal é que normalmente eu sou a pessoa mais escrota da mesa. E eu estou só assistindo. É muito divertido. Eu estava fazendo perguntas normais. Eu dei uma resposta normal. Você já me vê ele com uma porrada na cabeça. Está satisfeito com o showzinho? E o... Estou falando showzinho. Está feliz? E o Sérgio Reis, hein? Está feliz? E o Sérgio Reis. Vamos mudar de assunto. Está demais aqui o clima. Essa vai ter que explicar para a galera que a gente falou antes de começar de entrar no ar. É. É piada interna. Eu falei que eu ia começar o papo assim. E o Sérgio Reis, hein? Começar com... Sérgio Reis. Vou entrar numa polêmica aqui de Sérgio Reis. Eu acho o seguinte. Bom, todo mundo sabe que eu sou anti-bolsonarista. Que o Bolsonaro tem que cair para ontem, etc. Mas... Acho muito bizarro o que o Supremo fez com o Sérgio Reis. Porque uma coisa é você processar e andar com uma ação por atos antidemocráticos. E aqui é importante a gente fazer uma diferenciação, né? Tem duas ações. Tem o inquérito das fake news. Que esse eu acho legal e inconstitucional. E foi o Tófoli que mandou abrir. Foi referendado pela maioria. Mas é bizarro a vítima mandar abrir. O primeiro é bizarro o Supremo mandar abrir o inquérito. Segundo é bizarro a vítima mandar abrir. E depois uma outra vítima investigar. E depois a mesma vítima condenar. Muito bem. E tem o outro das manifestações antidemocráticas. Que esse foi a Procuradoria Geral da República, como a lei manda, que mandou abrir. Muito bem. Uma coisa é você ter o inquérito de manifestação antidemocrática contra um deputado, por exemplo. Que é um sujeito que, de fato, tem algum poder particular a um golpe de Estado. Outra coisa é, primeiro, você... E que tem foro privilegiado no Supremo. Então, por isso, deve ser julgado no Supremo. Outra coisa é você mandar com o Sérgio Reis. O Sérgio Reis fez, beleza, eu discordo mil por cento do vídeo. Acho escroto e tal. Mas ele é um cara que não tinha noção do que estava fazendo. E não tem poder para articular um golpe de Estado. Não tem um risco real. O que a gente chama de, no direito, Yasmin Ali e Assine, de crime impossível. O que é o crime impossível? Eu posso tentar te matar. Está explicando assim, detalhadinho, assim, diretamente para mim. Por quê? Porque você precisa entender. Você é minha interlocutora. Ah, tá. Vai lá. Tá bom? A gente vai ficar se dando patada aqui um tempo todo. Crime impossível. Então, eu quero te matar. Eu tenho a intenção, tenho o dolo de te matar. E eu estou, efetivamente, tomando uma atitude para te matar. O que eu vou fazer? Jogar uma bolinha de papel na sua cabeça. Eu quero te matar. Eu tomei uma atitude para te matar. Mas aquela atitude nunca vai levar ao resultado do crime, que é o resultado da morte. Para mim, esse é o caso do Sérgio Reis. Então, na verdade, assim, você tinha a intenção do crime e você teve uma ação. Convocou as pessoas para tal, mas, de fato, não tinha o poder para realizar. Exatamente. E eu, como eu entendo? Eu, por isso, muito bem. Saúde. Saúde. Sempre três. Minha filha fala isso. Sempre três, quando eu explico. E o Sérgio Reis, no final das contas, é só um tiozão do Zap. E mais do que isso, ele não tem forno supremo para o Supremo mandar uma ação contra ele. Se a procuradora do Ministério Público entendesse que ele tomou alguma ação que, de fato, mereça a repreensão da lei, devia ter mandado para a primeira instância. Então, eu acho que é o seguinte, tem um arroba autoritário do Bolsonaro. O Bolsonaro tem intenção de não largar o poder pacificamente. Eu não tenho dúvida disso. Anotem, escrevam, onde vocês quiserem. Ele, saindo por impeachment, saindo por eleição, ele não vai sair na boa. Ele vai querer causar. Vai querer usar a Força Armada, vai querer usar a Polícia Militar. Alguma coisa ele vai fazer. E aí o Supremo está reagindo a isso, mas, como diria Barão de Montesquieu, no espírito das leis, eu vejo os antigos abusos, vejo sua correção. E vejo também os abusos da própria correção. E, para mim, é isso que está havendo no Supremo. O Supremo está pesando a mão, saindo do que diz a lei, saindo do que diz a Constituição, para combater um sujeito que é autoritário, mas está cometendo atos autoritários também para fazer esse enfrentamento. E não tem ninguém para parar, porque o presidente da República, que teria sido eleito com essa pauta, está na mão do Supremo, que tem rabo preso, que cometeu crime, então não pode tomar nenhuma atitude republicana. É a história do quem vigia o vigilante, né? Obrigado. O que é isso?